O capítulo 13 de Zacarias apresenta o propósito de Deus de purificar seu povo, eliminando a idolatria e os falsos profetas da terra. É apresentada uma imagem de um falso profeta convertido que carrega feridas em suas mãos. Por fim, apresenta a salvação final como sendo da minoria que se dispõe a ser purificada por Deus. Deus promete que um dia proverá uma fonte aberta para eliminar a impureza e o pecado de seu povo. Isso significa que, se eles quisessem, poderiam experimentar a purificação de Deus de maneira contínua, inesgotável. Mas ele não pararia por aí, pois removeria da terra os nomes dos falsos ídolos e seus profetas, a fim de que o povo fosse totalmente curado de seu pecado. Caso isso não fosse suficiente, até mesmo os próprios pais dentro do povo eliminariam os falsos profetas. Os próprios profetas teriam vergonha de suas falsas visões e se apresentariam como praticantes de outros ofícios. O verso 6 é emblemático, pois apresenta uma descrição de um falso profeta que não mais pratica adivinhações. Quando perguntam a respeito das feridas em suas mãos, ele não responde que foram feridas relacionadas a cultos pagãos, como o faziam os profetas de Baal, mas foram seus amigos. Alguns dizem que esse verso possui características messiânicas. No entanto, essa interpretação não está em primeiro plano. Apesar de o verso não apontar claramente para as feridas de Jesus na cruz, isso não descarta a possibilidade de uma interpretação messiânica. O verso seguinte, o verso 7, foi claramente aplicado a Jesus, o que dá uma pista de que essa pode ser a interpretação do trecho. No entanto, para dizer que o verso 6 é messiânico, é necessário conectá-lo ao verso 7. Por fim, Deus sempre teve um povo remanescente. Em Zacarias, o povo remanescente é a terça parte, ou seja, a minoria. Sendo o povo a minoria, Deus ainda o faria passar pelo fogo para que fosse purificado e desenvolvesse a dependência dele. Para o tempo do fim, acredita-se que o movimento profético da igreja adventista do sétimo dia é remanescente da profecia bíblica e que passará por angústia e pelo fogo da provação. Mas após a tribulação, Deus os salvará e os resgatará no final. Como você entende os momentos de provação à luz do sacrifício de Jesus e a grande tribulação do tempo do fim? Você tem se preparado para isso? Tem buscado esperança e conforto em Deus? Então pense nisso com carinho. Tenha um ótimo dia.